A MÃO QUE DESENHA SOZINHA Boa noite! No programa de hoje vamos falar sobre a mão que desenha sozinha. Onde ela habita? O que ela come? Quais são seus atos? Afinal, verdade ou lenda? Enviamos nossa correspondente internacional Jane McClough para as ruas de Massachusetts, Ohio, para descobrir mais sobre esse mistério que ainda não foi desvendado. Boa noite, estamos aqui nas ruas de Massachusetts, em frente à casa de Jack Brown. Aparentemente, ele é a única testemunha até hoje a ter presenciado frente a frente a mão que desenha sozinha. Estamos aqui horas esperando o contato, mas até agora parece... Espere, parece que estou ouvindo movimentos na casa. Jack Brown! Não, não, não entrevista, por favor! Não, não, não entrevista, não! Após ter quebrado a nossa câmera na tentativa de fuga, Sr. Jack se sentiu culpado e aceitou conversar com a nossa equipe. Aparentemente, ele ainda tinha muito medo de minhas mãos e pouco se lembrava do ocorrido. Então, Sr. Jack, como foi seu primeiro encontro com a mão que desenha sozinha? Sim, eu acredito que foi uma experiência que mudou minha vida. Eu não consegui acreditar o que estava vendo com meus próprios olhos. Era algo lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Sr. Jack, e você não se lembra de nada? Eu acredito que isso só possa ser coisa de outro mundo. Não é possível. Como uma mão pode desenhar sozinha, sem uma pessoa? É loucura! Eu nunca mais vou ver as mãos da mesma maneira. E agora, você se sente um homem diferente? Sim, acredito que eu sou um homem diferente hoje. Mas não consigo me lembrar de nada. Eu penso em minhas crianças. Penso em minha mulher. Não consigo. E na mesma semana, depois que tive a conversa com o Jack Brown, conheci o especialista que vem há anos pesquisando sobre a mão que desenha sozinha. Ele concordou compartilhar todo o seu conhecimento com o nosso jornal. Powerpoint Challenge Olá, criativos! Bem-vindos a mais um Powerpoint Challenge. Se vocês acompanham o meu canal, vocês já devem ter percebido que em alguns dos meus vídeos eu uso o efeito de uma mão desenhando. E o desafio de hoje vem do Wanderson Lima. Ele escreveu Ensina a colocar a mão escrevendo as informações e fazendo desenhos iguais nos seus outros vídeos? Será que é possível só no Powerpoint? Então, não adianta eu ensinar vocês a fazer uma apresentação bem legal, né? Vocês nunca estão felizes o suficiente. As mentizinhas diabólicas de vocês têm que ir lá e pensar Pô, que eu vou fazer um negócio bem difícil. Mas não tem problema. É pra isso que o Powerpoint Challenge serve, né? Bom, beleza. Vamos lá. Você pode fazer essa mão desenhando de três maneiras. A primeira, se você desenha bem, é pegar o papel e filmar você desenhando mesmo. Depois, na edição, você pode temporizar e jogar dentro da apresentação ou no seu vídeo. Uma outra maneira de criar esse efeito, e é o que eu utilizo, é usando o software VideoScribe. Você paga lá uma quantia por mês pra usar o software e, sinceramente, se você quer economizar tempo e vai usar muito, vale a pena. Ele é bem simples e já tem uma biblioteca digital integrada com o software com várias opções de desenhos pra você usar. Agora, se você não tem dinheiro e não sabe desenhar, eu tô aqui pra salvar o teu dinheiro. Ah, só uma coisinha. Primeiro que não tem como fazer aquele efeito exatamente igual do VideoScribe, porque aquele software é bem mais avançado que o Powerpoint. Mas criatividade é isso. É achar soluções viáveis utilizando os recursos que você tem. Então, essa é a alternativa mais rápida e simples que eu achei pra emular esse efeito. Vamos lá mergulhar de cabeça nesse desafio. Bom, galerinha, eu não vou ser repetitivo aqui e continuar falando de imagens que eu achei na internet, onde eu achei, porque tem nos outros vídeos que a gente já falou sobre isso. Então, é muito repetitivo falar. Mas tem aqui o que eu já peguei na internet. Então, Google mesmo, site de imagem. Hoje eu vou fazer uma montagem aqui usando os meus joguinhos favoritos, Super Mario World. Peguei já todas essas imagens na internet. Então, a gente vai fazer uma animação completa aqui pra vocês entenderem como que a gente pode fazer esse efeito da mão desenhando e até a mão trazendo elementos pra dentro da imagem. Peguei essa imagem aqui e desmontei usando aquele efeito de retirar o fundo. Então, fui quebrando ela, retirando o fundo e separando parte por parte pra gente poder fazer o efeito desse cenário sendo construído. Tem uma mão aqui pra fazer ela só entrar com o objeto, como se fosse um pedaço de papel, um sticker que eu tô colocando dentro da imagem. Tem uma outra mão com um lápis pra emular essa ideia de desenho. E tem os elementos aqui pra colocar na imagem. Beleza? Vamos lá, então. Vamos começar a construir essa imagem do zero. Primeira coisa, vamos pegar, então, aqui esse fundo azul. Vou colocar aqui atrás pra aparecer o céu. E vou fazer o primeiro efeito, que é essa mão. Entrar trazendo esse bloco aqui, ó. Esse bloquinho. Então, esse é um efeito que não é muito difícil de você fazer. Na verdade, o maior problema aqui é temporizar. Porque você vai ter duas peças entrando. Então, o que eu quero? Vou jogar essa mão pra frente. Eu quero que essa mão faça esse efeito aqui. Que ela deixe esse bloco dentro da imagem. Mas que depois ela saia. Porque eu não quero que essa mão fique parada. Então, você vai falar, pô, mas não é mais fácil juntar essas duas imagens, copiar e colar, fazer uma imagem só, ou agrupar elas. Não é, porque se eu fizer isso, a mão não sai. Eu tenho que fazer animações separadas pra esses objetos, pra dar esse efeito dela entrando e saindo. O único ponto é que eu tenho que sincronizar essas duas animações. Senão, vai parecer que um negócio tá entrando diferente do outro, entrando em outro tempo. Então, é isso que dá mais trabalho. Então, pra eu fazer esse efeito aqui, eu vou fazer esses dois objetos saindo de fora do slide. eles não vão aparecer dentro do slide. Vai em animação. Já vou selecionar esses dois aqui. Jantão pra animação. Vou apagar. Vou selecionar os dois objetos. E vou colocar uma animação de caminho. Então, tô vendo aqui, ó. Caminho de animação. Vou colocar essa animação de linha, porque independente da direção que ela tá indo, depois eu mudo. Eu mudo na mão mesmo. Então, aqui eu vou colocar ela com direção. Então, vocês lembram, se vocês viram o vídeo do... Fazendo mágica com o PowerPoint, como que funciona esse tipo de apresentação. Se vocês não viram, vão lá ver o vídeo. Mas ela funciona como se fosse um tipo um fantasminha. Então, esse fantasminha é onde vai acabar a animação. Então, você já sabe. Como que funciona? Eu quero que essa parte de tijolo acabe aqui na borda da imagem. E a mão acabe mais ou menos aqui, porque ela vai levar esse tijolinho. Vamos lá. Então, tá vendo essas duas flechinhas aqui? Se você segura Ctrl e aperta essas duas flechinhas, você consegue ver os dois fantasminhas ao mesmo tempo. E ajuda um monte, porque você sabe que posição que eles vão acabar junto. É bem bom. Tá vendo aqui no painel de animação que elas estão com o mesmo tempo. Vou colocar para iniciar com o anterior. Não preciso clicar, porque ele já vai automático. Se elas estão com o mesmo tempo, quer dizer que elas vão acontecer simultaneamente. Não vai ter problema de sincronização. Não vai entrar. Legal. A mão, agora eu quero que ela saia. Como que eu faço a mão sair? Eu vou em opções de efeito e coloco reversão automática. Quer dizer que ela vai entrar e vai sair. É isso que eu quero. É esse efeito que eu quero. Certo? Ela está para frente. A mão acaba aqui. Dá até para a gente colocar um pouco mais para cima, como se ela estivesse entrando com o objeto. Deixa eu ver para a mão. E ela vai dar o efeito de que ela está entrando e saindo. Então, não se preocupa aqui no canto, que aumentou o tempo de animação da mão. É normal, porque ele está considerando o tempo de entrar e de sair. Se eu colocar aqui para aparecer, vai entrar e vai sair. Certo? Tranquilo? Bem simples, né? Legal. Então, é assim que você faz esse efeito de mão entrando com o objeto. Se eu for replicar esses outros objetos aqui também, vou até apagar essas animações aqui. Já estavam. Mas se eu for replicar também essa montanha no fundo, esse arbusto, vou fazer da mesma maneira. Então, eu já tenho a mão aqui com a linha, só vou copiar a montanha. Mas aí que tem um pequeno porém. Como eu só sei o fantasma dessa animação de onde eu vou acabar, é mais difícil de eu posicionar essa montanha. Então, eu tenho que ficar olhando ali o fantasma para poder posicionar ela, senão você vai acabar posicionando no meio do nada. Então, esse que é o cat do negócio. Vou fazer uma entrada aqui embaixo. Então, o mesmo princípio que a gente teve para essa parede de tijolo aqui, para esse chão, eu vou usar também para a montanha. Então, eu só vou lá em animação, vou jogar uma animação aqui de linha, vou fazer o fantasminha dela. Aí, ó. Então, vou clicar em segurar o control, clicar na animação do chão. Segurei o control, apertei na animação do chão, apertei na animação da montanha, então, consigo ver na que ela vai acabar. E eu estou vendo que os dois fantasmas estão acabando alinhados. Então, isso já ajuda bastante. Coloco a mão aqui para fazer o efeito também de entrada. Vamos vendo que essa mão vai acabar, acaba aqui, vamos ver na que vai acabar a montanha, acaba aqui, então, vai dar um efeito de entrada legal. Beleza, a mão já está indo e voltando normalmente, mas eu quero, eu só vou colocar para ela começar depois no anterior. colocar em outra ordem isso aqui. Vamos fazer primeiro entrar esse arbusto. Mesma coisa aqui, ó. Problema, não sei nem que vai acabar. Coloquei o arbusto. Pierpus. Pierpus. Deixa eu ver. Aqui, eu estou aqui direito, não adianta, né? Beleza, o arbusto está aqui. Tem que fazer esse fantasma também entrar na posição do arbusto. Copiei e colei a mão. Vou girar, porque agora eu quero que essa mão entre assim. Tadinho. Vamos lá, apertar Ctrl. Apertar Ctrl aqui, a mão vai entrar até ali, pressa a mão para entrar mais para baixo. Tá bom, a gente não parece que está deixando nada. Vou colocar o efeito no arbusto também para entrar. Efeito de linha. Ele vai entrar aqui. Vamos ver onde é que vai acabar o fantasma. Não, essa é do arbusto. Vou deixar o fantasma da mão. Agora eu consigo ver o fantasma do arbusto. E eu vejo onde é que ele vai parar. Estou vendo o fantasma da mão. Estou vendo que a mão também vai entrar junto com o arbusto ali. Já fica bem legal. Beleza, então. Então, eu vou jogar, na verdade, esse efeito dessa mão. Para cima. Legal. Então, qual a ordem vai ficar? Primeiro vai entrar o chão. Depois vai entrar esse arbusto. E depois vai entrar essa montanha. Então, é como se fossem os stickers entrando. Eu quero que aconteça quase que tudo ao mesmo tempo. Qual o problema de acontecer tudo ao mesmo tempo? A pessoa que está assistindo fica confusa. Mas também se acontecer um, a mão voltar. Acontecer outra. A mão voltar fica lento demais. Então, tenta acontecer. Quando uma está voltando, a outra já está entrando. Como é que a gente vai ajeitar isso? Aqui no painel de animação. Eu coloco o com anterior e daí eu jogo um pouco para frente. Então, dá para ver aqui. Quando essa já estiver na parte de voltar, a outra animação já vai estar acontecendo. A mesma coisa aqui. Com o anterior. Com o anterior. Aí eu vou jogar para frente. Aqui. Quando entrar. Beleza. Agora o momento é verdade. Vamos ver se deu tudo certo. Se não, eu vou ficar aqui em casa de tacho. Parece que não deu certo. Vamos lá ver. Beleza. Ficou aqui. Ficou aqui. Vamos entrar a montanha. Está vendo que esse arbusto aqui ficou um pouquinho em cima, né? Dá para a gente ajeitar. Aquele problema do... Fantasminha. Só dá para o Fantasminha aqui. Que bosta é essa? Vou mostrar só. Eu dou um zoom para eu conseguir ajeitar aqui. Bem melhorar. A mesma coisa, eu vou dar muito bem. A minha fita aqui. Praticamente um poliglota. Tá, beleza. Então a gente fez o efeito do sticker. Lindo, maravilhoso, muito bom, né? Que legal. Mas... E o efeito de desenhado? É o que vocês queriam saber. Vamos lá fazer então o efeito de desenho. Vou pegar o Mário. O que é isso? Aí. Beleza. Está aqui o Mário. Então vamos lá. Mário. Aí é mais complicado. Porque eu não consigo... Eu tenho que ficar ajeitando o link na mão. Mas aparentemente está... Está alinhado. Beleza. Agora eu vou usar a mão do desenho. Legal? Então a mãozinha aqui do desenho. Vamos copiá-la. Vamos fazer ela entrar. E agora, meus filhos, minhas crianças. Aqui o efeito... Mas que a gente vai dar uma emulada. Não dá pra fazer exatamente igual. Mas vai fazer parecido. Dá uma impressão que está desenhando. Vou fazer essa mão entrar. Lembra lá pra deixar mais suave a entrada. Vai em opções de efeito. Coloca fim suave. Pra dar uma freadinha. Dá mais um minuto. Após o anterior. Eu quero que aconteça depois. Que aconteça tudo. Então vamos fazer como se a mão estivesse rabiscando. Tipo, parecendo uma raspadinha. Assim que se passa a raspadinha vai aparecendo um desenho. Então é como se fosse um lápis mágico. Vai raspando ali e parece que... O Mário está aparecendo magicamente. Pra isso, também vou usar o efeito aqui de caminho da animação. Não tem o que eu quero. Então eu vou em mais trajetória de animação aqui na tela. Vocês conseguem ver. E eu coloco o efeito... Cadê o efeito que eu quero? O efeito de zig-zag. 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 Não vai dar um zig-zag isso. Só que agora a gente vai ter que ajeitar essa mão. Porque o efeito de zig-zag está... Está deitado. Então, pra não ficar estranho... Porque... Fiz caca. Vocês não se esquecerem disso. Se você for adicionar uma animação em um objeto que já tem animação. Você tem que ir no botão adicionar animação. Eu ensino isso e eu esqueci. Então adicionar animação agora sim. Você pode ir lá no... E mais trajetória de animação e colocar o zig-zag. Beleza. Zig-zag. O que acontece? Como essa mão vai entrar, o fantasma dela... Porque o fantasma tem um fantasma de começo e um fantasma de fim. Aí a mão vai entrar. Se esse fantasma não estiver alinhado na mesma posição com onde a mão entrou, ele vai aparecer aqui e daí vai dar como se fosse um tilt e ele vai aparecer em outro lugar. Então, uma das pontas da animação... Está vendo aqui que tem duas pontas? Dois... Dois fantasmas. É o fantasma do começo e do fim. Eu tenho que alinhar esse negócio aqui com essa mão original. Senão vai ficar... Cagadinho. Legal. Animação pra cá. Eu quero... Então, ela vai começar exatamente onde ela está montada. Então, por isso que a gente alinha esse fantasma. Vamos alinhar. Vamos alinhar. Vamos alinhar. Alinhar. Não digo que é a coisa mais fácil do mundo se fazer, tá? Então, sejam pacientes. Vamos alinhar isso aqui. É, alinhado. Então, está vendo aqui? Ela vai começar exatamente onde essa mão está. Ela vai fazer um efeito de zig-zag. Então, até vou jogar a mão um pouco mais pra cá. Legal. Ela vai fazer um efeito de zig-zag até aqui embaixo. Então, vai ser como se fosse um lápis mágico. Então, vou só reproduzir aqui pra vocês verem. Está vendo? Como se fosse um lápis mágico. Ela acontece logo depois da mão entrar. Legal. Beleza. Tá, e daí? Como é que vai o Mario aparecer desse jeito? Aí é o que acontece a mágica, meus amigos. Seleciona esse Mario aqui. Vou selecionar só a imagem dele. E vou fazer um efeito de apagar. Porque daí aparece e dá a impressão que ele está aparecendo enquanto a mão está desenhando. Aí é que você tem que sincronizar o mesmo tempo. Vou colocar Contenor. O mesmo tempo pra mão desenhar é o tempo do Mario aparecendo. Então, vou selecionar os dois aqui e vou reproduzir pra vocês verem. Está vendo? Dá pra melhorar isso aqui. Dá pra jogar a mão um pouco mais pra cima. Dá pra alongar um pouco o efeito da animação. Pra parecer que a mão está realmente desenhando o Mario. Então, aqui você faz os ajustes mais finos. Dá pra ampliar... Ampliar um pouco o zigue-zague. Então, eu... Deixa eu ver se tem em cima. Vamos ver se melhorou um pouco a animação. Se ampliar o zigue-zague ali. E dá esse efeito como se estivesse aparecendo. Dá a impressão que ele realmente desenhou. Aí é a questão de ajuste. E você pode replicar isso aqui também pra fazer, por exemplo, a caixinha. Então, vai lá. Joga a caixinha. Aqui em cima. Legal. Mesma coisa. Só vou copiar a mão que já está com o mesmo efeito. Bem mais fácil. Vamos ver pra onde ela está fazendo o zigue-zague. Vai clicar. Dá pra jogar aqui. E só ver o efeito que ela está fazendo. Isso vai ficar perto. Vou jogar um pouco mais pra cá. Ajeitar ela. Vamos ver se está... Legal. Está bem... Quase em cima ali. Então, eu jogo o mesmo efeito nessa caixa de interrogação. O efeito de apagar. Só que agora eu vou jogar de cima pra baixo. Joga o pão anterior. Lembra lá de fazer ao mesmo tempo. Pra sincronizar. E daí a gente consegue ver se está legal. Então, ela começa um pouquinho antes. Então, a mesma coisa o Mario ali, tá? Não, essa aqui eu juro. Mas um pouquinho antes. Então, dá pra diminuir um pouquinho de tempo. Só não jogar, né? Acabar vindo. Mesma coisa aqui. Dá pra diminuir um pouquinho. Vamos ver. Vamos selecionar o 2. E ver se ficou legal. Aí, ó. Então, ele meio que emula o efeito. Como se estivesse aparecendo. Como se estivesse desenhando. A ideia do lápis mágico. Então, agora eu vou fazer o efeito do... Vou colocar o mushroom aqui pra ficar bonitinho. Então, eu vou fazer o efeito do mushroom saindo... Como estiver saindo através dessa caixa. Vai acendendo a caixa, na verdade. Então, como ele vai ficar aqui na tela. Eu não quero que ele apareça antes. Então, a gente tem que dar um efeito pra ele aparecer. Pra aparecer só depois de toda essa animação das mãos acontecerem. Então, eu vou colocar pra ele aparecer. Depois, eu vou adicionar uma animação nele. Fazer uma animação de linha. Como se ele fosse subir a caixa. Então, olha aqui, ó. Legal. Linha aqui com a caixa. Agora, a única coisa que resta é jogar ele para trás. E vamos ver. Agora, vou colocar aqui a pós-anterior. Após-anterior. E a gente vai ver aqui que ele sobe pela caixa. Claro que a mão ali não vai estar na frente. Que tá aparecendo pra vocês. Porque a animação já vai ter acontecido. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. É que dessa mão. A gente tem que fazer essa mão sair. Esqueci desse pequeno detalhe, né? Porque a mão vai estar lá. Quando a gente fala dessa animação que é de entrada. De linha. Eu consigo fazer essa reversão automática. Eu consigo fazer ela ir e voltar. Essa animação aqui que eu coloquei é uma animação de entrada simples. Então, ela não volta automaticamente. O que você vai fazer? Você vai adicionar uma animação. E fazer ela sair. Fala que eu não quero que ela saiba por baixo. Então, essa mão aqui de cima. Vamos lá. A animação de entrada dela. Animação de entrada. Cadê a animação de entrada? Ela vai entrar aqui no canto superior. E a animação de saída. Ela também vai sair. Colocar a animação dela. E isso, tá? Vou colocar aqui a pós anterior. Então, ela vai sair depois de desenhar. Então, se vocês verem aqui, o que acontece? Ela entra, desenha e sai. Só que ela tá sempre pra baixo, né? Daí não dá. Sempre pra baixo porque eu não cortava. Ela tem que sair pra cima. Beleza. Agora sim. Agora sim. Vamos lá nessa animação. Entrou, desenhou e saiu por cima. Mesma coisa essa mão aqui. Esqueci de colocar pra sair. Então, vou adicionar uma animação. Não esquece de apertar pra adicionar. Senão vai apagar tudo que você fez em animação antes. Pelo amor de Deus. Não esqueça disso. Sair. Vou jogar essa animação lá pra cima. Tocando a mão aqui, você pode ver. Aqui, então. Vai acontecer depois dessa azul. Pós, anterior. Coloca a opção lá de início suave. A mesma coisa, ela sai mais devagarzinho. Vou colocar nessa outra também aqui. Início suave. Vai junto já. Ela tá saindo. Vamos ver. Já. Pra baixo, né? Já tá saindo pra baixo. Não tem problema. A mão vai sair. Vai ficar tudo bonito. O que tá faltando? Vou jogar logo do Super Mario aqui. Bem bonitinho. Logo do Super Mario. Vou fazer ela... Dar aquela piscadela. Logo depois de tudo. Então, esmaecer. Opções de efeito. Intervalo. Duração bem rapidinha. 0.1. Repito. Três vezes. Três vezes. Trá. Deu uma piscadela. Agora vou colocar essa novinzinha aqui. Simpática. Voando. Pela tela. Não quero que ela voe assim. Vou virar ela. Invertir. Beleza. Vou lá inserir uma animação. Voinho. Não quero minha. Vamos ver uma trajetória de animação legal. Fazer uma curva. Dá aquela lavada que não estivesse voando. Curvinha. É essa aqui. Beleza. Eu quero que ela passe. Vou fazer uma curvinha. Ó. Vai aqui pra fora. Eu vou lá animação de efeito. Opções de efeito. E coloco a reversão automática. Eu queria lavar. E volta. Que bonitinho. Deixar um pouco mais lento. Cinco segundos pra fazer isso. Foz anterior. Legal galera. Vamos ver aqui. Então como é que ficou essa versão final. Pra ver se ficou tudo certinho. Ficou tudo legal. Desafio. Comprido. Como eu disse pra vocês. A gente emulou o efeito da mão desenhando. Claro. Se vocês vão usar bastante esse efeito. Vale a pena investir no software. Se não. Poxa. Isso tá mais do que suficiente. Tenho certeza que as pessoas vão se impressionar. Com esse tipo de habilidade que vocês estão treinando pra ter no PowerPoint. Então galera. Não tem segredo. Vocês acham que eu nasci aprendendo a fazer PowerPoint? Com segredo. Eu nasci. Não adianta. Você tem que praticar todo dia. As vezes você vai se frustrar. Mas tenho certeza que com o tempo. Você vai ver a evolução. E é isso aí galera. Vamos fazer desse mundo um lugar acima da média. Continuem criativos. E como sempre. Obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí